O que é a equipe da Comissão de Direitos Humanos? São inúmeras as ligações que a equipe da Comissão de Direitos Humanos atende cotidianamente. Na manhã do dia 4 de setembro, uma jovem ligou dizendo que sua avó de 79 anos necessitava fazer uma cirurgia. A moça informou que a idosa espera mais de 3 anos e que precisava muito do apoio da comissão. Ligamos para o hospital e descobrimos que ela não estava na lista de espera. Então, enviamos um ofício, entramos em contato com a Unidade de Saúde e solicitamos a entrada dela na lista. Casos como este são recorrentes. É um descaso. Afinal, a saúde é Direitos Humanos e a Comissão de Direitos Humanos da ALERJ continua acompanhando esse caso.